Eu acordo todos os dias no mesmo horário e, gente, na verdade eu não acordo, eu desperto, sabe? Eu simplesmente desperto no sentido de que se eu poderia levantar e seguir minha rotina naquele horário mesmo. Normalmente funciona tipo às 3, 4 da manhã, né? É sempre mais ou menos às 4 da manhã que eu desperto assim, acordo mais ou menos no mesmo horário. Às vezes passa um tempo sem eu acordar, mas na maioria das noites eu acordo todos os dias no mesmo horário. Acontece isso com você? Existem algumas explicações para isso. E uma das primeiras explicações que eu busquei assim, ó, a respeito desse acordar todos os dias no mesmo horário, algumas pessoas vão relatar que acordam mais cedo, né? Tipo às 2 da manhã, outros às 3, às 4, às 5, enfim. Esse horário pode variar e, na verdade, esse horário, se a gente for pensar pelo primeiro ponto, né? Primeira explicação a respeito de acordar no mesmo horário está ligado a questões químicas do nosso cérebro, do nosso corpo. E aí vem desde estresse, ansiedade, depressão, coisas desse tipo que nos faz acordar sempre no mesmo horário. Então, existe uma explicação, assim, ó, mais química, que vai dizer que em determinados horários, e aí vai levar em consideração as substâncias que nós vamos produzir naquele horário. Então, dependendo do horário, é muito mais propenso que você esteja ansioso por alguma coisa, né? Ou estressado, ou depressivo, ou passando, né, por diferentes tipos de momentos aí. Mas vale a pena investigar, porque se você acorda sempre no mesmo horário, né? E não é aquele horário normal de acordar, né? Não é o seu relógio te despertando para ir trabalhar. É interessante a gente buscar analisar isso. Existe também o significado, né? Explicação mais espiritual. E dizem, inclusive, que acordar às 3 da manhã É aquele horário onde abre um portal do submundo, né? Então, existem as questões espirituais também. Outras religiões vão dizer, principalmente as religiões mais cristãs, vão dizer que acordar nesse horário seria como se fosse um chamado de Deus para você fazer uma oração, para você fazer uma meditação, né? Então, nesses horários que você acorda, né? Seria Deus te chamando a orar, a conversar com Ele, a ter uma intimidade maior com Deus, né? E dependendo da sua religião, da sua crença espiritual, né? Você pode ver significados diferentes aí, mas eles acreditam que, né? Se for uma explicação espiritual, vai ser realmente um chamado da espiritualidade a você se conectar com esse lado. Existe também uma explicação que fala que acordar sempre no mesmo horário está muito ligado a bloqueios emocionais. Então, você, para parar de acordar sempre nesse mesmo horário, você precisa simplesmente se livrar desses bloqueios, né? Você precisa, primeiro, identificar que bloqueios são esses, né? O que está te levando a acordar todos os dias? Quais são esses bloqueios que você não está se permitindo sentir ou que você está tentando esconder de você mesmo? Porque, às vezes, é isso, sabe? Às vezes, tem algumas coisas dentro de nós que nós não deixamos transparecer nem para nós mesmos, que nós tentamos bloquear ou tentamos esconder de nós. Então, primeira coisa, identificar que bloqueio emocional é esse, para depois você fazer um processo de libertação desses bloqueios. E aí seria um dos métodos para você parar de acordar naquele mesmo horário. Mas aí vem uma coisa também, né? As pessoas que acreditam nesse lado, nessas questões mais químicas, elas vão procurar principalmente um psicólogo, né? A princípio, ali, para ver todas essas questões que eu acho realmente importante. Quem acredita mais no lado espiritual vai utilizar esses momentos para se conectar com a espiritualidade, né? E quem acredita que seja simplesmente bloqueios emocionais vai ter que identificar que bloqueios são esses. Mas existem algumas dicas para você que não quer ficar acordando, não quer perder a noite de sono, que você pode fazer. E uma das coisas, né, quando você acorda, que eu particularmente faço para que eu volte a dormir e descanse, né? E tenha uma boa noite de sono, é a meditação. Então, quando você acorda, porque eu disse, eu não simplesmente acordo, eu desperto, né? Tipo, como se, né, acordei e poderia levantar e fazer N coisas. Mas ainda não é o momento. Eu ainda não estou descansado, meu corpo ainda não está descansado. Se eu levantar naquele horário das três, quatro horas da manhã, o que vai acontecer é que eu vou passar o dia todo com sono, né? Eu vou passar o dia todo exausto por ter acordado muito cedo. Então, o que eu faço nesses momentos? Meditação, né? Respiração. Focar na respiração, mais concentrada ali. Tentar tirar todos os pensamentos da cabeça. Porque, senão, você vai cair naquela coisa da ansiedade, sabe? De ficar muito ansioso. E aí que não vai conseguir dormir mesmo. Normalmente, ó, a respiração e a meditação já são remédios maravilhosos para eu voltar a dormir com facilidade. Relaxar os músculos, né? Não ficar tenso. Outra coisa, não forçar o sono. E não ficar irritado porque acordou. Muitas das pessoas vão olhar no relógio. Eu parei de olhar no relógio, sabe? Porque, vira e mexe, eu acordava no mesmo horário e eu sempre ia lá e olhava no relógio. E hoje em dia, o que eu faço? Quando eu estou, né, nessas semanas de acordando sempre no mesmo horário, eu evito de olhar no relógio. Eu foco na respiração, na meditação. Relaxo os músculos e não tento forçar o sono. O sono, ele vai vir naturalmente. Eu não preciso forçar. E se eu tentar forçar o sono, o que vai acontecer é que eu vou espantar, né, o sono ali e não vou conseguir dormir mesmo. Então, essas eram as minhas dicas. Diz aí nos comentários o que você acha a respeito. Se você também acorda num determinado momento, né? Qual das explicações você acha mais plausível? Um beijo e até a próxima.